E para responder a todas as suas dúvidas, o momento hoje, gente, Dória Martins, olha, sabe por que ele hoje? Porque ontem teve tantas perguntas, tantas perguntas que o Dória não conseguiu responder, mesmo entrando 10 da noite na live, ficando até 11, não conseguimos. Dória, eu acho que eu vou mudar para a sua casa, o que você acha? Boa, seria uma boa. Não é? Mas lembra para as pessoas que querem mandar perguntas para o programa, que o Osmar vai abrir as redes sociais daqui a pouco, mandar uma pergunta específica, a data de nascimento, o nome completo, que o Tarô vai ter o prazer de ajudar vocês em casa. E Dória Martins também, né? O queridinho das donas de casa, né? Vou abrir esse Tarô porque esse povo enlouquece quando vê Dória Martins. Dória, você consegue respirar? Consigo. De domingo eu consigo. Ah, de domingo? É, de domingo eu consigo. Vamos lá, gente, olha, vou liberar o Tarô para você que está em casa. Vamos ver o que as cartas me dizem hoje. Aqui, né? Duas daqui de baixo. Eu sempre fiz meio ao contrário, hein? Eu não quero você, não. Vamos ver. Essa. Pronto. Tinha que ser mesmo, cartas lindas, muito positivas, para a gente começar essa sexta-feira. Olha a carta de sol, sucesso, caminhos abertos, vitórias. Tudo que é relacionado a sucesso está dentro desta carta. Também as outras cartas que vem em sequência é a carta da parceria, de coisas positivas para você. Pessoas que vão entrar no seu caminho trazendo, como a gente já falou ontem também, trazendo coisas positivas no seu lado. Coisa boa. São pessoas inteligentes, rápidas e a Tarô também coloca que deixam você com a sua autoestima muito mais elevada do que já está. Então isso aqui são cartas positivas mostrando a entrada de pessoas importantes no seu caminho também. E você é rodeada de pessoas boas, né, Nene? Amigos, de pessoas que gostam de você. Adoro Martins, né? Eu adoro. É bom saber disso. Vou liberar o telefone, viu, gente? Ó. Vamos lá. Alô, é? Alô. 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 Com quem falo? Maria Lúcia. Oi, Maria Lúcia. Tá falando de onde? Santo André. Bem-vinda, querida. Nome completo de solteira, data de nascimento e a pergunta. Maria Lúcia de Sousa Carvalho. Eu sou 30 do 8 de 56 e é sobre o amor. O que você quer saber sobre o amor? Seja bem objetiva. Diga, Maria Lúcia. Oi. Seja bem objetiva a pergunta no amor. Eu quero saber quando que o amor vem. Tá. Perfeito. Claro que o amor vem. É bom a gente ser bem específico na pergunta, né? Porque aí o Tarô responde. O Tarô é preciso. Lembra para as pessoas de casa, né? Com uma consulta completa, a pessoa não precisa fazer isso. Mas o nosso tempo aqui, a gente tem que ter uma pergunta específica para poder ser mais rápido e ser direto. São três cartas. Tá bom? Bom, olha. O que o Tarô fala para você é primeiro abandonar algumas questões do passado. Traumas, pessoas que passaram na sua vida, esquecer isso e começar a pensar daqui para frente. Também o Tarô pede para que você mude alguns comportamentos que você está adotando agora para ter esse relacionamento. Você é uma pessoa que sai de casa? Você é uma pessoa que gosta de fazer amizades? Você está com sua autoestima melhorada? Essas questões sendo analisadas, o amor chega próximo a gente. Todo mundo que tem uma autoestima ou que se relaciona muito bem com as pessoas, é impossível ficar sozinho. Então dá uma olhada nos seus costumes para que isso aqui realmente possa ter uma mudança e que esse amor venha logo. A Cata, Dani, ela não colocou a pessoa entrando no caminho dela. Mostrou que ela precisa fazer algumas mudanças para que essa pessoa possa chegar no caminho dela. Fazendo isso, é certeza que você consegue entrar alguém no seu caminho. Boa sorte, querida. Alô? Alô? Com quem falo? Marta. Oi, Marta. Tá falando de onde? Eu falo do Jardim Brasil, Zona Norte, de São Paulo. Bem-vinda, querida. Nome completo de solteira, viu, gente? Nome de solteira, data de nascimento e a pergunta? Marta de Andrade. Sim. Data? 26 de 12 de 78. 68. 68, sim. E a pergunta? Ah, eu quero saber sobre a vida profissional, que eu estou em busca de uma nova oportunidade e se eu vou conseguir logo. Ok, perfeito. Vai sim, minha querida. Olha a carta de mundo, para mostrar que essa conquista que você terá será positiva, duradoura e que vai trazer para você, dentro de um período muito curto, uma oportunidade boa com relação a trabalho. A carta de as de ouro mostra que isso vai acontecer logo e que você vai ter ajuda de pessoas te indicando este caminho. Então aceite, filtre alguns convites que você terá, mas é positivo porque isso deve acontecer entre setembro e outubro, tá bom? Boa sorte. Certo. Então, nós vamos lá, tem perguntas, vamos lá. Sim, muitas perguntas já. Olha, a Isabel está perguntando para a amiga dela, Dorian, por favor, a Maria Alice Salgado, nascida em 17 de 12 de 63, ela está há dois anos sem emprego e está com depressão. E aí? Ok. Vamos ver aqui. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer é curar essa depressão. busca algum tipo de ajuda para que você melhore essa sua situação agora. Porque é muito difícil quando a gente vai buscar um emprego, se recolocar no mercado de trabalho, quando a gente vai já com aquela situação de que eu não vou conseguir, é mais uma entrevista que não vai dar certo. Tem que mudar. A gente vai com esse tipo de clima, não pode fazer isso, tá bom? O Tarot até pede para que você tenha algumas mudanças também no seu caminho. Se você busca trabalho só por internet, só por contato, muda também um pouco isso. Fale com pessoas da sua disponibilidade para que você consiga isso. O Tarot também fala uma coisa importante. Você vai ter ajuda de pessoas de outras cidades, de outros estados que possam te ajudar. Mas também é muito importante você dar uma olhada em questões ou trabalhos que não sejam a sua área. Então, veja isso, porque podem aparecer situações assim, você fala, bom, não é minha área, não vou aceitar. Aceite, porque você quebra essa situação para começar a atrair coisas positivas. Tá bom? Boa sorte, querida. Certo. Respirou? Respirei. Alô? Alô? Com quem falo? Luiz Cláudio Guedes Carmo. Nani, te amo. Obrigada, coisa boa. Olha, acompanho todas as lives de vocês, acompanho tudo. Ah, que coisa boa. Tem uma hoje que faz muita live aqui, minha amiga. A Goulart, senhorita Goulart. É um arraso também na live, viu? Ah, esse é arraso, Nani, você é diva. Ah, Doro. Com Dória, entra na live, ferve, né? Tudo ferve, viu? Vamos ferver aquela live, vamos ferver o programa. Certo, gato. Quer fazer uma pergunta para o Dória? Claro, com certeza. Por favor, todo seu, pode perguntar. Quero saber sobre o amor. Estou em busca de um milagre, viu? Milagre? Luiz Cláudio Guedes Carmo, 29 do 3 de 86. Ok. Por que milagre? Não entendi. Tão jovem. Ele é jovem, né? Ah, mas fica tranquilo, olha só. A carta de roda da fortuna é mudança que ele vai ter. Essas mudanças vão acontecer agora, tá bom? O Tarot também dá uma sugestão de que você tem que olhar algumas questões que já estão no ar. Essa carta de oito de paus é quando algumas situações já estão próximas a você, tem pessoas que talvez já queiram se relacionar com você, só que você não consegue enxergar. Então, deixa isso um pouco mais claro para as pessoas que você está disponível para encontrar um relacionamento. Deixa isso mais expresso, o que você quer com o relacionamento. Porque o Tarot indica que tem pessoas que já querem você, ou que já querem ter um relacionamento com ele, só que ele não consegue enxergar. E o Tarot diz... Eu vejo que é alguém que ele não quer, né, meu bem? Pode ser também, né? Pode ser também. Tem isso também, né? Mas o Tarot fala o seguinte, olha, a carta de dois de paus, essas questões da parte amorosa, começam a acontecer a partir de outubro. E serão muito positivas para você, ligadas a pessoas novas também que apareçam na sua vida. Só não fica com essa coisa de um milagre, olha, é difícil encontrar um relacionamento. Você é muito jovem e tem que deixar seus talentos aparecerem mais. Fazendo isso, não tem como as pessoas não quererem ficar ou se aproximar de você, tá bom? Então, telefone liberado, 2578-6000. Enquanto o telefone não toca, o Ismar, vamos lá? Então, Dória, a Cristiane Ioneda, nascida em 6 do 7 de 79, da Zona Leste de São Paulo, Arthur Alvim. Beijo, minha ZL. Beijo grande para todos. Ela pergunta... Dória, vou arrumar um namorado até o final do ano? Dá tempo, gente, me poupe. O povo fica desanimado para arrumar um namorado. O que está faltando? É, acho que... É banho de rosa vermelha com canela, cravo e mel, né, Ben? É, coisa espiritual para chamar, atenção. Chamar. E principalmente parar de ter pensamentos negativos com relação a isso. O será já coloca uma interrogação antes da frase, né? Com certeza. Estipular tempo. A gente não pode estipular o tempo para conhecer alguém. Não tem isso, não existe isso. Então, o que você tem que realmente querer é encontrar um relacionamento. Agora, uma coisa que o Tarot coloca bem claramente é que você vai... Vai acontecer isso no seu caminho? Principalmente por conhecimento de pessoas. Então, amigos, pessoas conhecidas podem te apresentar um relacionamento. Então, deixe seu coração aberto para deixar isso realmente acontecer. E o Tarot até fala que é uma pessoa realmente do bem, uma pessoa inteligente, uma pessoa disposta, que vai realmente querer ter um relacionamento com você. Só que o Tarot não estipulou uma data para isso acontecer. Apenas deixe seu coração aberto. Tenha realmente essa... Como a Nani até deu essa dica, né? Coisas espirituais para adoçar um pouco essa parte amorosa da sua... Né? Para chamar. Chamar, né? A parte amorosa. E principalmente não estipular data. Tempo. Tempo. Nani, deixa eu te falar uma coisa. Toda vez eu esqueço. O pessoal... O pessoal que assiste a gente na live. O pessoal que fica no Facebook, no Instagram, mandando um beijo. O pessoal lá de Campos de Goitacazes, o Anderson, a Glaucio. Mandar um beijo para todo mundo que prestigia a gente aqui, que está ligado na Tardia Show. Toda vez que tem o Tarot, assiste você todo santo dia. Então é muito bom. Muito bom. Obrigado. E você, não estava assinando, escrevendo? Sim, na Revista Paulista. Só que acho que a Revista Paulista deu um tempo. Acho que vai voltar agora. É, vai voltar agora. Até a Revista Paulista deu um tempo? Pois é. Então a gente vai, talvez, voltar, sim, a conversar a respeito disso. Mas eu quero falar, Nani, que em breve, em breve, tem algumas novidades com relação ao workshop que eu vou dar. Delícia, né? Vai ter, você vai estar na Sol de Aruanda, né? Sol de Aruanda, acho que dia 9 de outubro. No mês que vem, de outubro. De outubro. É, mas a gente vai falando todas as semanas aqui, quando chega mais perto, para vocês não esquecerem. Falando em Sol de Aruanda, nesse domingo, viu gente? Mandar um beijo para vocês. É, que esse domingo, o Douté Alexander do Rio de Janeiro, maravilhoso, que veio aqui no programa, vai ter um workshop dele aqui no Sol de Aruanda, de 10, a partir das 10 da manhã, ensinando banhos, sprays, perfumes e tudo. Então todo mundo que está de São Paulo aí, é só entrar em contato lá na Sol de Aruanda e poderoso, hein? Douté Alexander. É, eu não sei, vamos lá, Osmar, Mourinho, pode fazer pergunta. São muitas as perguntas, Nani, então vamos. O Adalberto Carlos Gomes, de Campinas, interior de São Paulo, um beijo para Campinas. Ele nasceu em 21 de 5 de 67. Dória, ele pergunta, estou desempregado, mas tenho uma proposta de trabalho. Devo aceitar ou prestar um concurso para o IBGE? Legal. Ó, a primeira coisa é mudar esse pensamento, você está disponível. Quando a gente está disponível, a gente está aberto para receber propostas, para receber convites de trabalho, tá bom? Então, muda esse pensamento, você não está desempregado, você está disponível para o mercado, tá bom? O Tarot acha mais interessante você prestar o concurso público, porque você tem chances realmente de passar e ser chamado, ser convocado. Só que você não pode esperar essa possibilidade só, sendo que tem coisas abertas para você. Então, o Tarot fala o seguinte, veja com muito bom senso, se não é longe, se realmente é positivo você, né, as suas condições dá para você aceitar essa proposta. E o Tarot acha interessante você aceitar. E nada impede você de prestar um concurso depois e ser chamado. Então, pode fazer as duas coisas. E pelo visto, a proposta que tem em andamento vai acontecer de fato, você vai começar a trabalhar lá. E aparecendo essa oportunidade, se inscreva, faça o concurso público, que é positivo também, tá bom? Boa sorte. Pois é, nós vamos para um rápido intervalo comercial e a gente volta já já com Dória Martins. Libera o som DJ. Dória Martins, quero saber das suas redes sociais maravilhosas. Minhas redes sociais, o pessoal já que acompanha a gente já sabe que todas são arroba tarólogo Dória Martins, Facebook, Instagram. Todas as minhas redes sociais são arroba tarólogo Dória Martins. Meu site, que é doramartins.com.br e WhatsApp, que vai marcar uma consulta completa. É 911, né, São Paulo? 98215-5834. Nossa, deve ser tudo de bom. Nunca fiz uma consulta com você completa, né? Completa não, Nani. Também? Estou duas vezes por semana. Tiro a carta hoje. Carta aqui, carta ali. Live daqui e já não... Pois é. O que você não sabe da minha vida? Pois é. Eu só sei que tem perguntas para você. Vou liberar o telefone, tá bom? Bom, ok. Telefone liberado, 25786000. Podem ligar, dá tempo. Uma pergunta saideira, hein? Estou esperando. Vou chamar o Osmar. Ah, então pronto. Eu já vou fazer rapidinho aqui da Juliana Silvestre. Ela pergunta... O Gustavo está bom. Sexta-feira o povo está bom aqui. Eu vou falar para você, viu? Está difícil. Atende, Nani. Melhor. O negócio está difícil essa sexta-feira, meu povo. Nem eu, que sou mãe de aniversariante, que já está rolando a festa na minha casa. Estou com tanta pressa. Alô. Olá. Com quem fala? É Jane, Maria de Andrade. Oi, Jane. Tudo bom? Tudo bom. Estou só fã. Você é linda, viu? Obrigada. Maquiagem, gata. É tudo um truque da make. Oh, poderosa. Está falando de onde, Jane? A pergunta é sobre a parte profissional, que logo eu vou conseguir uma oportunidade de trabalho. E a data de nascimento é 6 de 7 de meia a 7. E sobre trabalho mesmo. Tá. Obrigada. Um beijão. Um beijo, querida. Obrigado por ter mandado sua pergunta. O Tarot fala que você vai conseguir um trabalho, sim, mas o Tarot te dá um conselho antes de você reciclar os seus talentos. Essa carta aqui aparece possibilidade de cursos ou de você reciclar o talento que você tem. E esse trabalho que você tanto deseja aparece até outubro. é positivo e o Tarot fala que vai exigir de você conhecimento, uma prontidão muito rápida. Então, fique tranquila porque em breve você estará trabalhando e o Tarot dá essa dica de você reciclar ainda mais o talento que você tem. Tá bom, minha querida? Boa sorte pra você. Certo. Diga, Osmar. Nani, pergunta aqui. Então, vamos fazer a pergunta da Juliana Silvestre, nascida em 22 do 7 de 86. Dorian, queria saber sobre venda de imóveis. Ok. Ela deu a data, hein? Ela deu, sim. A 22 do 7 de 1986. Perfeito. Tá bom, quando a gente falar de imóveis, é o seguinte. Primeiro, desapegar. Ter paciência e não falar disso pra muita gente que não vai querer comprar ou que não vai ter a possibilidade de comprar. Então, ter paciência porque você vai ter logo em breve umas novidades ligadas a pessoas pra que você consiga passar o seu imóvel pra frente. Uma coisa importante também é que tem uma fase da sua vida que se encerra agora em setembro. E que encerrando essa fase, algumas novidades ligadas também a pessoas começam a chegar no seu caminho. Então, analise isso direitinho, filtre isso direitinho pra você ver se realmente é positivo ou não aceitar essas propostas. Tá bom? Boa sorte, querida. Tchau. 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 Tchau.